Olha só essa história. Um homem, ele é agredido a capacetadas. Como assim, Renê? Calma! Décimo primeiro mandamento. Não te afobarás. Mas onde aconteceu isso? Na avenida Miguel Sutil. O cara levou capacetadas no meio da rua. Mas por quê, Renê? Olha o jeito que ficou a cara do cara aí, ó. Olha aí, ó. Olha a cara do cara. Isso aqui foi capacetada. Mas como assim, Renê? Calma! A nossa repórter, Angélica Gomes, esteve em loco. No olho do furacão, como eu sempre digo aqui, conversou com a vítima. E vai trazer os detalhes agora na tela do Cadeia. Vamos lá, Angélica! Avenida Miguel Sutil, esquina com a Avenida dos Trabalhadores. A equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar foi acionada em uma distribuidora, onde um homem estava com diversas lesões e sangrando muito devido a uma agressão sofrida por três motociclistas que passaram aqui pela avenida e começaram aí a redesferir diversos golpes contra esta vítima. O que aconteceu? Eu fui roubado por três homens e eles me bateram. Três homens? É. Eles chegaram como perto do senhor? Chegaram com duas motos e um capacete. Eles agrediram o senhor com capacete? Aham, sim, senhora. O senhor conhece esses homens? Nunca vi esses homens. E por que que eles agrediram? Eles falaram? Não, não me falaram nada. Eles vieram com capacete já me arrebentando já. E tomaram meu celular, minha carteira, meus documentos. Roubaram o senhor, hein? Roubaram eu. Eu tenho todos os meus dados no meu iPhone. Sargento, a gente percebe que a vítima está muito machucada. Como que a equipe recebeu essa informação e o que ele relatou para a polícia? Correto. Em princípio, a gente foi acionado pelo CIOSP, né? Pelo pessoal do SAMU, informando que tinha um cidadão agredido no local aqui próximo à distribuidora Gregório. Deslocamos com a viatura aqui e o cidadão informou que três motocicletas haveriam parado aí por motivo qualquer, né? Que ele estava fazendo agazarra na rua, gritando. E o agrediu com... desferiu capacitados no rosto dele, né? O SAMU já estava em deslocamento, a gente só aguardou. E posterior, vamos fazer o registro do boletim de ocorrência. A gente viu que ele passou alguns nomes para o senhor, mas esse nome ainda não foi conferido, né? O nome que ele passou é o correto, né? Esse aí ele passou, mas ele é de fora de Mato Grosso, em princípio do Rio de Janeiro. A equipe do SAMU acaba de chegar aqui agora, vai realizar o atendimento da vítima, que está muito machucada, está com o rosto machucado, como vocês acompanham aí. Está também com lesões no corpo devido às agressões. Agora ele será encaminhado para o Hospital Municipal de Cuiabá para receber o atendimento necessário. As imagens são de Roberto Garcia, o apoio técnico de Luiz Carlos, Angélica Gomes, para o Cadeia Nix. Obrigado, viu, Angélica? A gente sabe que existem aquelas gangues, né, que a gente fala, que andam pelas ruas de moto e vem um celular e acabam realmente agredindo as pessoas, tirando o celular e levando o bem do cidadão. Nós sabemos que isso existe, né? Mas a gente também, como eu sempre digo aqui, tem que ouvir os dois lados, né? O de quem acusa, a vítima, o acusado, para tirar a verdade, né? Se esse homem realmente foi assaltado, é impressionante o que fizeram com o cara. Não precisava, né? Já que ele disse aí que tinha todos os dados no seu telefone, foi agredido por três motos e três para bater no camarada. É muita covardia. É claro que a polícia agora vai fazer o levantamento e tentar descobrir o que aconteceu. Tanto é que ele está até descalço, né? Eu acho que não roubaram só o celular dele, deve ter levado também o sapato. Até o sapato do cara, os caras estão levando. O negócio está feio, gente, pelo amor de Deus.